Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 30 de abril, domingo, quarto domingo da Páscoa. Chegamos ao final de mais um mês, como que o tempo está passando depressa, como que o tempo voa, mas que você possa estar vivendo bem este ano, com dificuldade sim, mas podendo viver cada momento, cada vitória. Então vamos lá, domingo é o dia do Senhor, então o padre não precisa falar que domingo é dia de missa, mas a gente tem a nossa missa transmitida neste canal, 5h30 da tarde, presencial na Capela Amada Paulina, e também às 7h30 da noite na Capela Sagrada Coração de Jesus. Então o Evangelho é de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No quarto domingo da Páscoa a gente tem essa comparação do pastor, das ovelhas. E é tão bonito porque Jesus usa algo que não é tão próprio da nossa realidade. Mas esses dias eu estava vendo um vídeo onde tinha ali as ovelhas todas em um campo bem grande. E aí uma pessoa começava a gritar, chamando as ovelhas. Elas só levantavam a cabeça e voltavam a comer. E ele tentou de todo jeito. De repente, do lado estava o pastor mesmo. E ele falou, naquele instante as ovelhas levantaram a cabeça e ali já vieram o rebanho todo. O rebanho todo. É muito bonito de se ver. E é assim que a gente consegue entender essa passagem bíblica. Porque a ovelha vai só ser conduzida pelo pastor de verdade. O que Jesus está dizendo? Olha, cuidado. Cuidado com falsos pastores. Com gente que aí vai se apresentar como pastor. Mas que na verdade ele é um lobo vestido com pele de pastor, de ovelha. Cuidado. Infelizmente muitas pessoas vão tentar nos desviar do caminho. Então você precisa ouvir o verdadeiro pastor. Gente, e quantas pessoas vão ouvindo qualquer voz. E seguindo qualquer voz. Sabe? Ah, porque fulano falou. Você sabe quem é fulano? Você já conhece? Nunca ouviu nem falar. Pronto. Mas, se fulano falou, se fulano escreveu um livro, acabou. O restante é tudo descartado. Meu irmão, cuidado. Porque você está ouvindo aí vozes de gente que vem como ladrão. Que vem para te roubar, matar e destruir. Rouba a tua fé, mata. Aquilo que você tem de mais precioso, que é a vida eterna, e te destrói. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. E eu preciso ouvir a voz de Jesus. A voz do verdadeiro pastor. E aí o salmo responsorial é o salmo mais lindo que a gente tem. Eu sou o pastor, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. E é muito interessante porque, quando a gente pensa em não me falta coisa alguma, é que não vai faltar nada mesmo. A gente só acha que não vai faltar coisas boas. Não vai faltar nada. Não vai faltar dificuldade. Não vai faltar a força para você lidar com as dificuldades. Não vai faltar ali os problemas, mas não vai faltar a força para te dar, para você conseguir, a sabedoria para conseguir enfrentar os problemas. Entende? É esse pastor que cuida. É muito bonito porque a Bíblia usa muito desse significado. Aquele que cuida. E muitas vezes eu fico muito preocupado com essa minha missão. Porque a minha missão é cuidar. E quando eu vejo esse cuidado com tanto zelo, eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Mas sozinho eu não consigo. É Deus que me dá força para tentar fazer ali o que precisa ser feito. Porque o pastor, ele vai atrás dessa ovelha perdida. Ele conduz ela para as verdes pastagens, para as águas repousantes. Ele guia para o caminho seguro. Ele passa pelo vale tenebroso. Ele prepara ali uma mesa, um banquete. Olha o trabalho que é o trabalho do pastor. E para mim, às vezes eu paro para pensar, meu Deus, me dê força. Porque a responsabilidade é muito grande. E aí depois a gente vê nos atos dos apóstolos. E eu falo que é por isso que a gente se apaixona por São Pedro. Porque São Pedro, ele é aquele que a gente pode olhar para a nossa vida. A gente duvida. Depois acredita. Tem medo. Depois fica encorajado. Olha a coragem dele no dia de Pentecostes, de pé, no meio dos onze. Levanta a voz e fala para toda a multidão. Com força, com coragem, que todo o povo reconheça. Com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Vocês crucificaram o Cristo. Mas ele é o salvador. Deus o constituiu. Mas o que vocês devem fazer agora? Converta cada um de vós e seja batizado. E aí vocês receberão o Espírito Santo. Então, com essas palavras, Pedro dava testemunhos e exortava dizendo, salvai-vos dessa gente corrompida. Salva. Está na hora de salvar a tua vida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. E naquele dia, mais ou menos, três mil pessoas se reuniram a eles. Olha que lindo. Olha a coragem. E o quanto que a gente precisa tomar essa palavra é assumir o nosso batismo. Não é só ser batizado. Não. Assumir o nosso batismo. Na segunda leitura, São Pedro vai dizer também, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a fim de que sigais os seus passos. Gente, fazer o bem, a gente sofre. A gente sofre. A gente perde. Mas eu preciso fazer porque eu falo, não aceito me corromper. E eu preciso pensar, Jesus também sofreu por mim. Então, não tem que parar de murmurar. Tem que parar de ficar com milindre. Vou suportar porque eu creio nisso que eu estou fazendo, que isso faz parte da minha essência. Então, essa palavra é belíssima, é riquíssima para o dia de hoje. E se você participar da missa, você vai aprofundar muito mais. Mas que você faça parte desse rebanho e escute a voz desse pastor que te conduz por caminhos verdes e quer te dar vida, e vida em abundância. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.